Todos os voos do aeroporto de Catania, na Sicília, foram cancelados devido à erupção do vulcão Etna. A proibição inclui as partidas e chegadas e deverá manter-se em vigor até às 20 horas de segunda-feira. Muitas zonas da cidade italiana estão cobertas de cinzas vulcânicas. Com 3.324 metros de altitude, o Etna é o maior vulcão ativo da Europa e entra frequentemente em erupção.